Fala pessoal, a partida de hoje vale pela Liga e você vai acompanhar todos os detalhes com Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro. Pra vocês hoje, um dos grandes clássicos do futebol inglês, Arsenal e Chelsea. Tem tudo pra ser um jogão, Thiago. Os dois times têm mostrado um ótimo futebol ultimamente. São dois grandes times em campo hoje, Thiago. O líder do campeonato não vai ter nenhuma facilidade diante do terceiro. E hoje a tarefa de quem está no gol vai ser difícil. Hoje eles vão tomar bolada. Hoje tem mesmo muito craque em campo, Thiagão. E está aí a escalação do Chelsea pra você. A opção do treinador foi por um esquema que a gente não vê todos os dias. É um 5-2-3. Dois pontas bem abertos lá na frente. E esses dois pontas precisam se entender muito bem com os laterais quando eles subirem no apoio. Qualquer tabelinha bem feita ali pode significar uma boa chance de gol. Essa é a escalação do Arsenal pra hoje. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo que na prática cai em Ribeirão. 4-2-3-1. Thiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu. O Ferguson usou no Manchester. O Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil. Que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. Chelsea tocou na bola. Começa a partida. Tenta arrumar espaço na lateral. Diego Costa. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Matite. Marcos Alonso. Bola passada pro lado. Viu bem o companheiro ali na frente. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Passe lá pro outro lado do campo pra virar o jogo. Matite. Perdeu a posse de bola. Passe precipitado por ali. Na Tio Monreal. Perderam a bola. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Estamos no comecinho e já tem falta. Coquelin. Coquelin. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Ele tem opções por ali. Matite. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha a bola na área. Ganha a dividida. Coquelin. Hoje o Chelsea vai ter que se empenhar, né, Caio Ribeiro? Vão ter que suar a camisa. Thiago, o jogo é muito difícil. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Azar. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Sanchez. Aí não vale, né? Falta marcada. Coquelin. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Abafou o Chelsea e ficou com a bola. Azar. Diego Costa. Marcos Alonso. Matite. Quando não dá pra finalizar. E a jogada tem tudo pra ser boa. Matite. E o gol! E agora eles estão à frente do placar. É legal de ver como eles já sabiam onde o goleiro tava. Só precisou bater colocado pra marcar o gol. Ótimo arremate. E agora o Chelsea tá na frente. E o Chelsea tá na frente. Mustaphi. Vai pintar ataque perigoso. Levou melhor sobre o marcador. Saiu a conclusão. Saiu a conclusão. Perdeu a bola nessa dividida. E a bola muda de dono. Walcott. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Davi Luiz. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Coquelin. Ramsey. Walcott. O time toca a bola com paciência. A bola tá indo de pé em pé. Perto da área. Tá difícil. Chihou! Essa foi pra fora. Mas o empate tá ficando maduro, Caio. Só precisa caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Arrasar. Bom passe em profundidade. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Mousis. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E o outro time já tá com a posse de bola. Bola pela linha de lado. É lateral pro Chelsea. Mousis. Boa abertura de jogo. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Bola pela linha de lado. Lateral pro Chelsea. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Olha que boa chance. Bateu direto. Chegou firme a defesa. Walcott. Mousis. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Pareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Ramsey. Ramsey. O juizão. Tem que mexer no time mesmo. O time tá perdendo. Alexi Sanchez. Nacho Monreal. Foi falta, mas a arbitragem deu vantagem pro Arsenal. Ramsey. Vai chegando bonito. E a falta tá marcada contra o Chelsea. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Que cruzamento perigoso a defesa salvou. E é falta. Chelsea já vai bater. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Mousis. Marcos Alonso. Nessa dividida, a bola sobrou. Sanchez. Sanchez. Pressa nenhuma pra finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Ganhou a dividida. Ozil. Coquelin. Vamos ficar de olho nesse ataque. Corte feito. Matete. Hazard. Tem um desvio por ali. Lateral. Marcos Alonso, né? Coming up the pitch. Number 34. Number 24. Coming up to the pitch. Number 29. Chaca! E a bola sai por um pouquinho. Que perigo! Olha, Thiago. O empate já tá parecendo uma questão de tempo. Marcos Alonso. 15 minutos jogados. Faltam 30. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Pedro! Gol! E a diferença entre os times vai ficando cada vez mais clara no placar. Vê gol. Nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Dome na bola. É para os fracos. Ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. Volcox. Koscielny. Ramsey. Chaca. Desarme feito. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bola com a defesa agora. Ramsey. A jogada saiu. Se essa bola passa, o perigo era enorme. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço para finalizar. Olha que... Azar! Desarme feito. Welbeck. Azar. Perdeu a posse de bola. Ozil. Tá sem marcação e ele vai avançando. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. Matite. Diego Costa. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto tá alta. Welbeck. E a bola muda de dono. Vai pintar ataque perigoso. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Opa! Eles já perderam a bola. Ó, Zil. Nenhum trabalho para o goleiro. Tá marcado o pênalti. Que bobagem da defesa. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Gol de pênalti parece fácil, né, Caio? Mas só parece. Principalmente porque a pressão sempre... E a falta tá marcada contra o Chelsea. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Chegou firme a defesa. Diego Costa. Tentou o passe e errou feio. Bom. Falta marcada no finalzinho do jogo. A zaga leva melhor e fica com a bola. Falta! O jogo é brigado até o final. Cahill. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Vamos ficar de olho nesse ataque. Desarme feito. E o outro time já tá com a posse de bola. Escuta só a torcida fazendo a parte dela pra ajudar a confirmar a vitória. Ninguém vai dar combate. Diego Costa! Diego Costa! Subiu a plaquinha de acréscimos e a torcida do time da casa agradece. Vem pra... Impedimento marcado. O jogador vai ao desespero. Era uma grande chance. Essa pode ser a última chance de empatar o jogo. Vamos ficar de olho. Bola com açúcar pro Alcott. Diego Costa! Bela partida do jogador defensivamente. Tá bem, hein? Quando não dá pra finalizar... E a jogada tem tudo pra ser boa. Matich! O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Pedro! Pedro! E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Escuta só a torcida. Ninguém vai dar combate. Diego Costa!